Música 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 Fala rapazes da beleza Wolf aqui estarem vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje estamos aqui novamente com a série de Exploradores E bem galera no último episódio a gente foi lá ver a Vila das Meninas né Que fiquei um pouquinho pra lá né E bom no episódio que eu gravei com o caso a gente veio aqui nessa pequena montanha com um castelo E tem um barco ali tá ligado Então a gente resolveu ficar por aqui mesmo E acho que o Pock vai vir pra cá também e talvez o Wii E bom é no episódio do caso O caso falou que queria destruir a Vila das Meninas não sei o que E meu muita gente me pediu no Twitter pra não participar disso Pra não fazer guerra aqui Então galera já que é para o bem do povo Eu digo que não farei guerra Aqueles lá tá ligado Que incorpora já o personagem Mas então tá galera Eu vou ficar de boa Vou ficar na minha Não vou fazer guerra Não vou fazer nada Beleza? 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 Então é nóis galerinha Então eu vou fazer minhas coisinhas bonitinhas Vamos ver alguém morar aqui com a gente Quem que é? Baixe aqui Ah o Dropbox veio pra cá O Dropbox é o que boxa Alguma coisa assim Ele veio morar aqui com a gente Que legal velho Tá tranquilo Tá chorável Mano Ah o Nublo também veio Ah o Nublo também veio Ó Boa 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 Fiche 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 Como diria ele Tá fiche Tá fiche Tá fiche Beleza Bom deixa eu dar uma olhada aqui Nas coisas que a gente tem Tá a gente tem absolutamente nada né cara Não temos absolutamente nada velho Meu pai amado Mas beleza Então galerinha Podem ficar tranquilos Que a paz permanecerá aqui na guerra É pelo menos pelo meu lado Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ok Tem alguns Creepers aqui Sai Creepers que eu não quero vocês Sai Beleza Matei um Calma Calma beleza Matei o outro Ok Ok Tá Deixa eu pegar esse carvãozinho Eita Sério que só tinha um carvão ali velho Cadê minha skin? Cadê minha skin? Cadê minha skin? Tô ficando chateado mano Nossa tá um lag no servidor aqui Que olha Vou contar pra vocês viu Ó que legal mano Se eu ia passando com a tocha Ela vai iluminando Que da hora velho Tipo Tipo uma tocha da vida real mesmo Tô ligado? Olha que Minecraft realista O negócio Que louco né cara? Que louco Que louco E essa caverna aqui ó Tem vários nadas Meu pai amado Vários nadas Ok né? Ok Eu entendo Eu supero Eu supero Eu supero Beleza Eu precisava dar uma minerada galera Que eu tô sem nada quase velho Tô sem nada Tem um cavalinho Meu Deus Tem um cavalo morto ali Meu Deus Credo 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 Deixa eu minerar Deixa eu minerar mesmo Que que Né 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 Eu não vou mexer aquele cavalo ali não velho Eu não vou mexer aquele cavalo ali não Se eu não me engano mano As cordadas da minha base galera Era 280 E oitenta Oitocentos e oitenta e oitocentos e pouco Vamos lá mano Vamos lá Vamos lá Vamos ver se é lá mesmo Deixa eu ver Pra Pra cá ó Pra cá Pra cá Mas tem que abaixar mais O Z O Z Tem que abaixar mais o Z Tem que abaixar muito mais o Z Calma Pra cá Eu acho que é Eu acho que é pra cá Calma Calma É Tá baixando bem Tá baixando bem Beleza Beleza Tá baixando legal Tá baixando tranquilo Tá baixando legal Tá baixando tranquilo Tá baixando legal Beleza É mais ou menos por aqui Tá Vamos indo pra lá então Já que a Miss Se eu não me engano Me mandaram prints Que ela foi na nossa base Lá na Aqui na série Na minha base na verdade né Então vamos lá Dar uma conferida Se é por aqui mesmo Isso Vai descendo aqui Vai descendo Desce Desce É bola Beleza Beleza É por aqui então Por aqui Por aqui Isso Isso Só que eu tenho que abaixar Esse coisa aqui também né É por aqui É por aqui reto Se eu não me engano Se eu não me engano É que por aqui reto mesmo Só tem eu no servidor agora Que triste cara Que triste Eu tenho eu no servidor Nossa que triste 11 da manhã Ninguém é online no servidor Que triste cara Que manhã triste Ai ai Tá beleza Vamos por aqui Vamos Passar pra cá É pra cá Pra cá Pra cá deve ter alguma cor Nossa mano Se eu conseguir encontrar Vai ser muito da hora Porque lá eu tinha Muita coisinha Tinha muita coisinha Legal lá mano Eu tinha aqueles tambores Eu tinha muita coisa Da hora mano Ele é vila das meninas já Se eu não me engano É aqui é vila das Das gurias Aqui Beleza Vamos descer por aqui Ok Isso Vai virando um X Aqui ó Vai virando Vai virando um Z Vai virando um Z Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar lá Nas guardadas Que me passaram E quando eu chegar Eu volto Beleza Então eu já volto Galerinha Bem galera Achei aqui a minha casinha Minha casinha não Minha ex casinha né Deixa eu vir por aqui Deixa eu pegar as minhas coisinhas ó Vou pegar a minha cama Isso Vou pegar Nossa Vou pegar tudo Que tem aqui velho Vou pegar tudo Ó Meus DNA Isso daqui Nossa Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Até se essa mudou de ar Eu vou pegar Meu Deus Lotou Lotou Agora Agora tem que pegar O que é importante Que não é importante Ouro é importante Deixa eu ver Que é importante Também Nossa Eu precisava levar Isso daqui Que é a mesa de trabalho Eu vou deixar Pedra Eu queria levar Isso Nossa Eu achei que Eu achei que Não dropava Mas eu ia ficar Muito triste Estica Eu posso deixar Também E fornalho Acho que eu vou Deixar aqui também Porque não vai fazer Muita diferença E agora eu vou Dar um barra Aqui Beleza Beleza Vai se falar Aqui no bagulho Da 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 mult Que eu dormi Lembra Que eu dormi Na cama Da mult Então Agora Eu tenho que ir Pra frente Aqui ó Eu tenho que ir Pra frente Porque eu lembro Foi aqui Que mais ou menos A gente fez A nossa Pegou o lugarzinho Pra fazer A vila Entendeu Eu quero que É pra cá Calma 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 Vamos por aqui Se eu não me engano É aqui na frente Já Eita Eita Que moiou Eita Que moiou Eita Que moiou Calma Boa É ali na frente Já se eu não me engano Se eu não me engano É ali na frente Calma 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 Lembra que a gente percorreu um caminhozinho pra chegar lá Calma Calma Que eu vou conseguir pegar as minhas coisinhas de volta Isso que é importante Isso que é importante Tá tranquilo Tá favorável Vai Aqui Aqui E agora Como que eu subo aqui Que beleza Boa 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 Eita Será que é por aqui mesmo que eu tô indo? Será que é por aqui mesmo? Tô com medo de não ser Mas só vamos Vai Só vamos Só vamos Só vamos Só vamos Eu sei que é perto das meninas aqui Eu sei que é perto das meninas que a gente ia ficar Tem uma montanha ali Tem uma montanha ali Eu acho que é aqui mesmo já Eu tô vendo zumbi Sai zumbi Sai zumbi que eu não gosto de vocês não De vocês eu não gosto não Você sai de perto de mim Você sai de perto de mim Hum Que Calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma 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 É aqui É aqui É aqui Boa 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 Só um monte de creeper aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma 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 É eu acho que é aqui Eu acho que é aqui É ali o castelo Boa É aqui mesmo Boa Boa Linda 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 Sai esqueleto Ó tem Tem um zumbi de cabelo Um zumbi de cabelo Oi zumbi de cabelo Ai Nossa Nossa Não 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 Meu Deus Meu Deus Eles quase me mataram Você é louco tio Eles quase me mataram Meu Deus do céu Caraca Deixa eu subir por aqui Vai Deixa eu subir quietinho Sem fazer mal a ninguém É aqui né É aqui mesmo Dropbox mano Aí beleza Boa Vamos dormir 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 Beleza Boa 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 Agora é só deixar umas coisinhas aqui Tipo Mesa de encantamento aqui Esses Negócio Aqui assim Igual eu quero deixar A minha caminha Eu vou deixar ela Aqui Vou pôr também Acho que só por enquanto Vou guardar as minhas coisinhas aqui dentro Que eu vou utilizar Depois né Só que eu tenho que minerar Não precisa minerar Tô sem nada de minério Tô sem nada de comida Também Comida vai ser tenso Também falar pra você Em Caso tem alguma coisa Pra comer Aqui Pior caso Também não tem nada Nossa Mas tá ferrado De comida Sai negócio Deixa eu ver se o Dropbox Tem Só tem tomate Esses negócios É galera Vamos ter que começar a fazer Esses negócios Plantação Fazer um monte de coisa Pra nossa vila ficar bonita Nossa vila tá num lugar Muito da hora Eu achei que era uma montanha Tá ligado Então vai ser uma montanha De difícil acesso Mas bom Galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Se você não é inscrito No canal Por favor Se inscreve Cicando aí no botão De inscrever Então se inscreve Pra ficar por dentro De tudo que tá rolando Aí no canal E aqui embaixo Também tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam lá Que é muito importante Também Então é isso aí Galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Galerinha Um beijo Um abraço E fui